Bom dia a todos. Vamos dar início, então, a nossa 45ª reunião pública ordinária da diretoria. Temos o coro de quatro diretores, tanto hábito a deliberar. Temos para aprovação a ata da 44ª reunião pública ordinária. Indagro dos diretores, se tem alguma observação. Não tendo, considero aprovada a ata da 44ª reunião. Então, solicito ao secretário que anuncie a sequência como deliberar os itens da pauta e já chamo o primeiro item. Bom dia a todos. Inicialmente, informo que os itens 8, 16 e 25 foram retirados de pauta e que os itens 29, 36 e 39 foram destacados do bloco. Adicionalmente, informo que a ordem de deliberação aprovada pelo diretor-geral será a seguinte. Primeiramente, os itens que compõem o bloco da pauta, excluídos os itens destacados e o retirar de pauta. E, na sequência, serão deliberados os itens 6, 1, 9, 10, 15, 18, 29, 36 e 39, seguidos pelos demais itens conforme o ordenamento prévio da pauta. Assim, passo a chamar o conjunto dos itens de 19 a 50, excluídos aqueles destacados e retirados de pauta, tendo em vista que serão deliberados em bloco, lembrando que os respectivos votos e minutos de ato administrativo estão disponíveis no nosso endereço eletrônico desde a última quinta-feira, dia 23 de novembro, conforme preconiza o artigo 12 da norma de organização número 18. Indago, se tem interesse em destaque de mais algum item do bloco? Diretor, eu tenho só uma questão no item 30. O item 30 é um recurso interposto pela Global Engenharia. Ele foi disponibilizado o voto na quinta-feira, fazendo análise do recurso. Mas, posteriormente, a empresa abriu mão, desistiu do recurso. Então, a gente atualizou o voto para que o mesmo não fosse reconhecido por ausência de interesse de agir, perda de objeto, haja vista a desistência. Então, teve essa alteração no dispositivo do item 30. E essa versão já foi disponibilizada ou não? É disponibilizada, estava fazendo análise do recurso. Talvez fosse interessante destacar para ler só o dispositivo. Estou ficando destacado. Então, é o item 30, não é? Então, também seria destacado o item 30, para essa... Ok, então, não havendo mais destaque, comentários com relação aos itens do bloco, submeto a votação, o bloco compreendido, então, dos itens 19 a 50, exceto o item 25, que foi retirado de pauta, e os itens que foram destacados, quais sejam o 29, o 30, 36 e 39. Portanto, em votação, os itens remanescentes do bloco. Eu voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Eu também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Voto pela aprovação do bloco. Também voto pela aprovação dos itens remanescentes do bloco. Próximo item. Próximo item.